Oi gente, tudo bem? Tô aqui num lugar novo porque hoje a gente vai fazer um vídeo meio polêmico e eu vou fazer esse vídeo com a ajuda da minha mamãe Entra aí mamãe Olá! Qual o seu nome? Cláudia, mãe de Marcele Qual a sua igreja? Nova Jerusalém Quanto tempo? Muitos anos Então gente, a gente vai fazer um vídeo meio polêmico sobre é pecado? E esse vídeo é baseado na nossa opinião o que a gente lê na Bíblia, o que a gente entende Então não venham buscar as suas opiniões no nosso vídeo que você venha ser como um bom filho obediente e venha pedir permissão ao seu papai Então como todo bom filho obediente você tem que pedir permissão pro seu papai obedeça os seus líderes a doutrina da sua igreja e não faça nada que irá escandalizar Então, vamos pro vídeo? Então gente, vai funcionar assim eu e mamãe temos óbito sim e não e eu vou fazer pergunta é pecado tal coisa? a gente vai responder sim e não não, mas isso é uma opinião nossa isso nossa opinião não é opinião que é tem que ser assim não, tá gente? é a nossa opinião de sim e não e a gente vai respondendo ao longo do vídeo tá bom mamãe? tá bom então vamos lá então vamos lá fala chuchu primeira pergunta é pecado tatuagem? não sim mas isso é uma opinião minha tá? eu acho que é pecado que eu vi lá em Levítico 19 que diz que Deus não permitia tatuagem pro povo de Israel porque isso diferenciava as tribos né? os povos e cada povo tinha sua tatuagem então Deus não queria isso Deus queria uma união então a minha opinião é sim a minha opinião é não porque eu acho que uma tatuagem no seu corpo na sua pele não influencia nas suas atitudes do reino sabe? é só como se fosse uma vaidade assim não é uma coisa que influencia não, mas vaidade em excesso e eu sei que o nosso corpo é templo do Senhor sendo que o nosso corpo é o nosso espírito que é o templo do Senhor eu acho que a nossa pele a nossa carne não significa muito é a minha opinião ah não então agora vamos pro dois é piercing eu acho que não porque como vocês podem ver a gente tem um monte de um monte de furinho na orelha um monte não dois 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 e eu acho que piercing é como se fosse tipo pulseira anel e brinco é só um um enfeite acho que não muda muito não é assim desde que não leve a vaidade porque a vaidade é pecado eu sou a favor mas depende assim muito não não é pecado ela quis dizer isso é desculpa é porque assim como eu tenho dois furos deve ser considerado piercing eu não sei então eu vou deixar essa opinião de cada um eu não sou contra agora mãe isso daí as adolescentes hein fiquem ligados mãe ficar sem ser namorado é pecado? ficar sem ser namorado? sim 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 gente eu acho que ficar é pecado porque é igual aquele negócio que tipo assim se um bolo passa na mão de todo mundo quando chegar na pessoa escolhida o bolo já vai estar tipo amassado e a pessoa não vai querer tipo sabe montar o bolo então acho que você tem que esperar o momento certo de tudo orar pro varão ou pra varoa então acho que ficar é pecado acho que você tem que esperar a pessoa certa é eu também acho eu acho que eu acho que é pecado porque como eu sempre falo Marcelo é o nosso corpo é o tempo do Espírito Santo então você vai virar uma prostituição que você tá passando por vários namorados entendeu? verdade é ouvir músicas seculares do mundo Anitta Ludmilla sim lógico você tem que ter uma você tem um discernimento da palavra de Deus que é onde a música você vai louvar o Senhor você vai engrandecer o nome do Senhor e música secular você vai fazer o que? então eu acho que sim porque na Bíblia diz que a nossa boca tem que ser usada somente pra louvar e glorificar o nome do Senhor com certeza não que as vezes né eu não cante uma musiquinha assim mas aí que eu digo pra ela assim vai lá orar vai conversar com o Senhor mas nossa boca tem que ser somente pra glorificar bem dizer exaltar e louvar o nome do Senhor verdade é falar palavrão nossa sim 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 porque é a mesma coisa que a gente falou nossa boca tem que ser usada pra exaltar o nome do Senhor não pra falar palavras perversas que o mundo também fala é nossa boca tem que louvar engrandecer o nome do Senhor as nossas palavras tem poder então eu acho que palavrão é você tá desejando aquilo pra pessoa eu acho que não é legal né vai entendeu as coisas assim então eu acho que não é legal acho que o melhor assim vai catacoquinho não filha de Nabucodonosor o mar vermelho que se abriu vai tomar uma mãe de canequinha furada isso isso santo espírito de Deus me dê paciência é o fogo tá descendo entendeu não deixa o reteté descer porque o negócio não tem que ir pro teu lado é não deixa o fogo descer não deixa o fogo descer a gente tem que ter a nossa boca diferente do mundo eu sou canela de fogo tá bom vamos lá vamos lá mãe ter amigos do mundo amigos que não são cristãs cristãs caraca cristãs não eu acho que não ter amigos do mundo ah não desculpa não tem problema desculpa porque eu acho que a gente tem que influenciar e não ser influenciado então desde o momento que a gente tá numa roda de amigos e que eles não são evangélicos a gente não não necessariamente tem que participar daquela conversa a gente tem que influenciar eles com nossos princípios e não deixar eles nos influenciarem com os princípios deles não é eu acho que não tem problema não tem problema eu tenho uma amiga espírita e Marcelo quando era pequenininha falou o salmo 91 ela dali pra cá ela começou a tentar se converter só que ela também não se esforça mas ela é uma ótima amiga eu converso com ela saio com ela mas eu não deixo ela me influenciar mas eu tento influenciar é mas não é por isso que a gente mas não é por isso que ela não deixa de ser uma ótima uma ótima pessoa eu a amo e às vezes a gente tenta influenciar a pessoa e não consegue nós temos que ser a diferença sim nós temos que ser a diferença no mundo as pessoas do mundo tem que ver em nós o espírito santo tem que ver em nós a diferença é ir a festas do mundo eu acho que ir a festa do mundo tá muito generalizado né tipo assim festa de aniversário tão inteligente essa garota festa de aniversário de parabéns a gente tá indo pra pela pessoa pra parabenizar a pessoa mas boate rave resenha balada eu acho que sim é pecado mas festa de aniversário eu acho que não não é pecado eu concordo com a Marcela a gente vai nos aniversários a gente vai levar o nosso carinho né a nossa presença sim eu acho que isso é muito importante ai minha filha tão inteligente meu Deus essa aqui é babado essa daqui é babado criada em berço evangélico ter relações sexuais antes do casamento pode 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 desculpa não pode é pecado não não pode tem que casar puras temos não pode temos que casar temos é muito desculpa não não pode pastor não é isso não pode não pode não pode ter relações sexuais antes do casamento é isso que eu converso com ela tem que casar tem que orar tem que casar tá bom gente casem puras por favor gente não é legal não é legal não é legal eu acho que como eu sempre falo nosso corpo é o templo do Espírito Santo então nós temos que ser a noiva do Senhor então quando o Senhor permite que é você case tenha uma relação sexual é porque é um encaixe Deus fez o sexo para ser um encaixe momento fofura momento fofura tira imprinte depois eu vou conversar com ela sobre isso não eu confundi você confundiu um monte de vezes também é verdade é verdade é esse agora é namorar antes dos 18 ou da maior idade sim sim você namora é pecado mãe sim é pecado não é pecado até que eu namoro eu concordo porque o que que acontece eu acho que eu e Marcelo nós somos eu acredito que nós somos amigas e a gente teve uma conversa muito aberta a gente conversa sobre tudo né eu tento deixar ela sempre ciente de tudo então assim pode namorar sim porque não é mentido não escondido não escondido não mentir tem que pedir para o papai para a mamãe é Pedro veio aqui pedir não precisa falar do nome né vou falar vou falar então meu namorado veio aqui pediu a mão a minha mão para o meu pai para a minha mãe minha mãe abençoou então tem que ser tudo debaixo do abençoei orei tem que ser tudo debaixo da guarda dos nossos pais e também eu orei bastante né mãe minha mãe botou vai orar vai ser esse minha mãe porque o namoro tem que ser uma coisa gostosinha momento fofura momento fofura e foi uma coisa que eu orei bastante durante muito tempo tipo um ano e pouquinho não foi? é tem que eu acho que é válido a gente ser verdadeira uma com a outra com os pais né porque os olhos de Deus vê tudo então assim mas se seus pais não permitem isso daí vai dar tenta conversar com eles né pai eu não quero fazer escondido eu não quero ser mentirosa mas 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 se vocês quiserem um vídeo sobre isso com a minha mãe sobre namoro já coloca aí nos comentários curte o vídeo se inscreva no canal eu sou meio radical ó e se tiver se vocês colocarem mais grandes comentários que vocês querem vídeo sobre namoro com a minha mãe eu vou fazer eu sou radical tá bom então a gente vai falar um vídeo somente de namoro como você namoro evangélico namoro evangélico e como você conquistar a confiança dos seus pais para poder namorar é a Marcele a Marcele mantém essa confiança com os paizinhos dela porque ela sabe que os olhos de Deus está vendo tudo verdade verdade está falando muito vamos embora e agora para o nosso último nosso número 10 Vestir roupas curtas sensuais crópedes shorts sutiãs e etc você é pecado? é sim não que seja pecado porque tipo assim Deus você vai na igreja Deus não vê assim o que você está vestindo sabe eu sei que tem igrejas que tem o padrão de vestimenta mas a gente não tem que se vestir igual o mundo nós temos que ser a diferença não que a gente não vai usar um short no calor um short na piscina não que a gente não vai usar um biquíni um biquíni na praia não isso aí óbvio a gente vai usar biquíni maior short mas tudo que seja decente camiseta e que não irá escandalizar o nosso corpo não podemos temos que lembrar que não podemos escandalizar escandalizar a palavra do Senhor né o nosso corpo porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo ela já gravou isso eu sempre digo o nosso corpo é o templo do Espírito Santo então isso é uma opinião minha tá gente eu eu tô é o que eu penso uma série não não coloca porque eu ensinei ela isso croque mas eu não gosto biquíni tudozinho tudozinhozinho ela não gosta porque eu também ensinei então eu acho que ela acabou sendo influenciada pela palavra do Senhor né pelo discernimento de que o Senhor nosso corpo é o templo do Espírito Santo o Senhor gosta muito disso então se vocês gostaram desse vídeo já vai fazendo o que mãe? sei lá escreve aqui né escreve aqui curte curte nos siga no Instagram que vai estar passando aqui ó Cláudia Mello Marcelo e Vitória siga a gente no Instagram e esse foi o vídeo se você quer parte 2 do É Pecado já vai curtindo compartilhando com os amigos deixando aqui nos comentários e lembrem temos que ser a luz do mundo temos que ser a diferença então se irá escandalizar o seu corpo a sua igreja não faça é verdade haja com haja com sabedoria discernimento peça permissão ao seu papai como um filho obediente procure o seu líder o seu pastor respeite a doutrina da sua igreja essa aí foi o vi essa aí essa aí é ótimo esse foi o vídeo de mamãe e filha mamãe e filhinha mamãe e filha um beijão Deus abençoe e beijo a paz